Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje, vamos aprender esse suporte para violão de macramê. Achei a peça super simples e fácil de fazer. Veja a lista dos materiais na descrição do vídeo, separe todos e me acompanhe nesse passo a passo. Vamos começar. Pegue uma linha e meça 40 cm. Dobre e prenda na argola com uma laçada. Pegue outra linha e faça a mesma coisa. Deixando seu like aqui nesse vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo é de relevância e vai espalhar ele para mais pessoas. Coloque as linhas menores no centro, pois trabalharemos somente com as linhas de fora. Vamos começar a trama. Trabalharemos com nó quadrado. Me acompanhe no vídeo. Para mais conteúdo de macramê, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Faça oito nós. Agora você tem a opção de ser membro aqui do canal e receber conteúdos exclusivos. É só clicar aqui embaixo no seja membro para conhecer todos os benefícios. Repita do outro lado. Me acompanhe no vídeo. Se ficar com alguma dúvida ou tiver sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Pronto, agora voltamos para o nó quadrado. Faça mais três nós. Já deixe seu like para que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Pronto, cortei as franjas em cinco centímetros. Agora vamos fazer a outra alça igual a esta. Me acompanhe no vídeo. Precisamos de duas alças para pendurar o violão. Compartilhe esse vídeo para que o macramê seja espalhado. para mais pessoas. Música... Ficou pronto a nossa peça. Eu espero que tenha gostado. Já deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para aprender muito mais. Te espero no próximo tutorial. Até mais! Música... 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 Legenda Adriana Zanotto